Fala galera, beleza? Eu sou o Wagner do canal Variedades da Rosa e hoje meus amigos eu vou trazer um vídeo para vocês com algumas informações sobre uma planta muito comum que nasce na beira de calçada, nasce em terreno baldio, ela nasce em muro em diversos locais você vai encontrar essa planta maravilhosa que possui propriedades medicinais incríveis e nesse vídeo eu vou explicar um pouco sobre ela mas antes venho pedir para você que não é inscrito no canal clica aí no botãozinho de se inscrever, ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo eu posto vídeo toda semana no canal sempre trazendo conteúdo novo para vocês deixa o like, deixa o comentário e compartilha esse vídeo com o maior número de pessoas para a gente fazer crescer cada vez mais essa família maravilhosa e a gente trocar conhecimentos uns com os outros, tá bom meus amigos? muito obrigado a todos vocês que estão inscritos no canal que deixam o like, que compartilham e que apoiam o crescimento do canal, tá bom? Deus abençoe imensamente a vida de cada um de vocês e assiste o vídeo aí que tenho certeza que você vai gostar então meus amigos, hoje eu quero mostrar essa planta para vocês essa planta poderosíssima, essa planta maravilhosa que para quem não conhece, essa daqui é a erva de Santa Luzia ela tem esse nome devido Santa Luzia ser a protetora dos olhos e essa planta é muito utilizada para inflamações nos olhos inflamação na vista, conjuntivite e diversas outras inflamações que possam ter aí nos nossos olhos essa planta é encontrada facilmente em qualquer lugar calçada, horta, muro, terreno baldio você consegue encontrar facilmente ela em diversos locais vou mostrar ela bem de perto aqui para vocês para vocês verem como identificar ela deixa eu pegar aqui, vou pegar bem no detalhe aqui como vocês podem ver, ela tem uma folha de um lado e uma folha oposta a outra sempre duas folhinhas e no meio sempre nasce uma flor sempre nasce essa florzinha dela aqui deixa eu tentar focar aqui para mostrar para vocês olha, sempre nasce, no meio de duas folhinhas nasce essa flor ela é muito fácil de reconhecer ela é uma planta rasteira eu retirei ela do solo, mas ela sempre nasce rasteira ela não cresce muito ela apenas fica nessa altura do chão então é sempre bom você ter cuidado se ela não estiver perto de algum local contaminado ali perto de fezes de animais perto de algum local que possa estar contaminado então sempre retira em um local que você vê que não é contaminado e plante aí em um vaso deixa aí, tem uma planta dessa em sua casa que eu vou falar para vocês todos os benefícios dessa planta maravilhosa ela também é conhecida como erva andorinha eu não sei porquê, mas ela também é conhecida como erva andorinha essa planta é maravilhosa ela trata diarreia, inflamações, febre ela serve para lavar feridas se você está com alguma ferida aí você pode fazer o chá e lavar a ferida com esse chá fazer um banho serve também para tratar asma essa é uma planta maravilhosa ela serve, muita gente utiliza o chá também para artrite e artrose porque ela ajuda a diminuir a degradação das cartilagens a cartilagem talvez você está perdendo um pouco da cartilagem ali nas articulações essa planta aqui evita essa degradação ela também ajuda a proteger os nossos rins ela é muito melhor que diversos medicamentos para os rins se você está fazendo algum tratamento ou está utilizando alguma medicação que possa danificar os seus rins se você tomar o chá dessa planta aqui com certeza seus rins vão ficar muito melhor vão ficar muito mais protegidos ela possui ação diurética ela ajuda a aumentar o volume da urina para quem tem problema aí de urina essa planta aqui é maravilhosa para isso também ela é uma planta cicatrizante como eu falei, você banhar a ferida você lavar a ferida ela ajuda muito na cicatrização de feridas ou se teve alguma queimadura ela ajuda muito porque ela é anti-inflamatória uma planta fantástica uma planta com propriedades medicinais incríveis ela também fortalece o nosso sistema imunológico para quem tem o sistema imunológico meio fraco tem alergia então essa planta aqui é fantástica para isso ajuda muito também ela ajuda também no controle da diabetes ela em estudos realizados ela foi capaz de se comportar quase igual a medicamentos químicos então essa planta aqui ajuda a reduzir o açúcar no sangue a diabetes também auxilia no controle do HIV para quem testou aí quem é HIV positivo quem tem o vírus do HIV ela auxilia no tratamento e ajuda a controlar a carga viral então para quem aí se você conhece alguém que foi testado positivo ou se você mesmo testou positivo para HIV faça o uso do chá dessa planta aqui que vai auxiliar no tratamento tá bom meus amigos? também ajuda no combate a alguns tipos de câncer ela ajuda a combater algumas células cancerígenas não substitui tratamento meus amigos essa planta aqui é fantástica mas não substitui o tratamento infelizmente mas ela auxilia no tratamento então tudo que puder auxiliar eu acho muito válido aí eu acho que é sempre bom a gente estar auxiliando no tratamento com plantas medicinais que evitam você utilizar mais produtos químicos também em estudos realizados foi constatado que ajuda no combate da malária então para as pessoas que possam vir a ter malária não é muito comum a gente ter malária aqui no nosso país no Brasil mas para quem possa ter malária ela ajuda no combate uma curiosidade aí também possui propriedades antiofídicas foi em um estudo realizado ela ajudou a prevenir em 93% o veneno da naja em estudos realizados com veneno da naja então ela ajuda a proteger o fígado porque o veneno da naja vai diretamente no fígado e danifica o fígado então essa planta aqui ela também possui propriedades antiofídicas deixa eu mostrar uma particularidade para vocês se você não reconhecer ela diretamente assim você dá uma quebradinha nela deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês que ela solta se eu tentar focar aqui um leite ela solta um leite ela solta um leite tipo um látex aqui se você quebrar ela em qualquer local ela vai soltar esse leite esse leite aqui a gente não pode consumir ele então esse leite só tem nela quando ela não está cozida ela não está em formato de chá isso daqui a gente nem pode passar nos olhos nada vou lavar bem a mão depois você tem que ou cozinhar ela em formato de chá ou deixar ela secar secar deixar ela ficar bem seca depois guardar que você pode fazer o chá dela essa planta aqui se você não encontrar em algum lugar como eu falei em muro em jardim em quintal se você não encontrar ela você consegue encontrá-la facilmente em casas de produtos naturais em casas que vendem chás você consegue essa planta aqui já seca para fazer o chá para você fazer o chá você coloca aproximadamente ali uma xícara e meia de água coloca uma colher de chá de folhas picadinhas ali sequinhas e coloca em uma xícara e meia de água e deixa ferver por aproximadamente 10 minutos deixa esfriar coa e toma para você usufruir bem das propriedades medicinais dela utiliza ali de 8 em 8 horas ou uma vez por dia uma xícara de chá que já é o suficiente tá bom meus amigos espero que vocês tenham gostado desse vídeo espero que foi esclarecedor vou mostrar mais no detalhe aqui ela é um pouquinho avermelhada ela tem as extremidades aqui meio serrilhadas eu acho que fica fácil assim para vocês encontrarem essa planta no quintal de vocês ou na roça se tiver algum sítio se tiver oportunidade e se você tiver oportunidade planta uma mudinha no vaso deixa ela aí que tenho certeza que uma hora ou outra você vai utilizar essa planta aí na sua vida tá bom meus amigos espero que vocês tenham gostado do vídeo se gostou deixa o like deixa o comentário compartilha esse vídeo com o maior número de pessoas para a gente levar essa benção aqui essa planta maravilhosa para o maior número de pessoas conhecerem essa planta maravilhosa tá bom meus amigos espero que vocês tenham gostado se gostou deixa o like deixa o comentário se inscreve no canal se não for inscrito Deus abençoe imensamente a vida de cada um de vocês fiquem com Deus e até o próximo vídeo valeu tchau